Continuando aqui a parte 2, pessoal, é, tava falando, né, do tampo, prefiram tampos de instrumentos, que tem um tampo maciço de fábrica, que tem essa característica do medulau, veio medulau, pra ver bem bacaninha, ó, não é porque é só brilhante, não, ele tem umas linhas assim, ó, no sentido contrário, e não é só porque ele, esse aqui, ele tem um veio mais juntinho, assim, no meio, não, pode ser com veio mais distante também, desde que tenha essa característica do veio medular, geralmente esses tampos, realmente, eles têm uma rigidez um pouco melhor, né, tanto longitudinal, quanto transversal, e vai proporcionar uma sonoridade melhor e uma resistência maior no, ao instrumento de vocês, né, e eu vou falar aqui da escala, a escala desse violão, ela não é muito boa, ela tem nó, né, ela não é radial, você vê que o veio de crescimento, ó, faz assim, curvado, né, o ideal é como essa aqui, ó, tá vendo, retinho, ó, o veio, não é só o figurado, não, é que o veio é retinho de crescimento, ó, da peça, se essa peça fosse aqui, seria ainda melhor, né, esse aqui é um jacarandá indiano, esse aqui é um jacarandá brasileiro, mas, é, quando tem uma umidade maior, essa escala tem uma deformação maior, ela fica mais deformada a superfície, um pouquinho, mas consegue influenciar no desempenho do instrumento, já a outra de veio reto, essa é jacarandá indiano, mas o princípio é o mesmo, né, como essa tá mais retinho, ela consegue ser mais estável, não que seja muito ruim essa, mas vai interferir, né, o ideal também, quando vocês forem escolher na loja, né, é que tenha os veios retinhos, assim, ó, você olha aqui entre os trajes, aí vê que o veio tá retinho, que aqui não é o veio, aqui é a marca de uso, né, dos dedos e tal, da corda onde ela pega, mas aqui, ó, mostra como ela não é retinho, ó, ele dobra, que for um ponto de nascimento de algum galho, aí fica a dica, né, quando você for comprar um instrumento aí na loja, observar também isso, tanto a escala, né, retinho, o braço também, os veios do braço dá pra ver, e o tampo, ó, tampo assim, mais medular, porque força as fábricas a usar tampo de qualidade, né, esse aqui foi um, deve ter sido um uso, é, é, geralmente as fábricas, elas selecionam tampos que não tem essa característica, né, os instrumentos, é muito difícil, isso aqui deve ter vindo no meio de centenas de tampos e acabou parando nesse violão aqui, né, tampo com uma característica excelente, né. Pra luteria, esse aqui é perfeito, violão de luteria, né, aí depois é só calibragem, calibragem do tampo e do leque, é, claro que aqui talvez eles deixaram uma espessura só, né, às vezes 3 milímetros, 2.8 na fábrica, não tem um cuidado com uma lute, mas mesmo assim, é, é, esse tampo proporciona uma, é, uma riqueza de sonoridade, vou dizer qualidade, mas é uma riqueza de sonoridade muito melhor do que tampos que não tem essa característica, ó, se você for na loja, prefira instrumentos com tampo assim, seja violão, viola, cavaquinho, ukulele, qualquer um que tenha, é, essa característica, o abeto é mais fácil de ver, né, seja abeto alemão, o Engelmann canadense, o cedro é um pouquinho mais difícil, que depois quando dá acabamento fica difícil de ver, mas você mexer na luz, o cedro canadense também você vai conseguir identificar, então todos esses tampos, é, vão ter uma característica sonora interessante, não vou dizer que é boa, porque às vezes é, essa questão de ser bom, ser ruim é relativo, né, nos músicos, mas vai ter uma característica interessante de sonoridade e de rigidez, entendeu, então escolham instrumentos que tenham essas propriedades.